Fala rapaziada, tudo na paz com vocês? Meu nome é Jean, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, chega aí, compartilha com os amigos que gostam do tipo de conteúdo que eu trago aqui. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho das notificações e me acompanha lá nas redes sociais, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Mano, vocês puderam ver aí, tá? Tem um cenáriozinho novo aqui, mas não vai ser esse cenário, mano. Aconteceu um imprevisto aqui em casa. A gente tá meio que de mudança aqui, reformando algumas... A gente não, né? Eu tô meio que mudando algumas coisas aqui em casa. Então tinha esse quarto aqui no fundo de casa. Aqui no fundo, né? Dentro de casa, o quarto, né? Que era na parte de trás. Como falei pra vocês, aconteceu umas mudanças aqui e aqui ia ser o meu escritório. Aqui ia ser o cenário novo do canal também, né? Só que aí aconteceu o que eu vou botar lá na frente, rapaziada. E, mano, eu gravei toda a reforma desse quarto aqui, tá? Eu tava montando ele ainda, tem que comprar um tapete pra colocar aqui. E eu vou mostrar agora pra vocês aqui e vou deixar umas partes do outro... Mano, eu tava fazendo outro vídeo, tá? Eu tava fazendo outro vídeo que, tipo assim, esse quarto aqui tava meio que destruído. Eu pintei a casa inteira, né? Tipo, deu uma arrumada aqui em casa. E esse quarto aqui tava todo destruído, mano. Buraco nas paredes e tudo mais. Eu vou deixar uns tempos pra vocês ver como é que tava e depois como é que tá agora. Enfim, meu escritório ia ser aqui. O cenário dos vídeos ia ser aqui. Só que aí ontem, eu conversando com a minha noiva aqui, a gente teve outra ideia. Eu vou colocar lá pra frente que é onde é o meu quarto principal, porque é maior. Porque eu preciso de mais espaço pra colocar estoque e tudo mais. Então a gente vai colocar pra lá e vai colocar o nosso quarto pra cá. Entendeu? Então eu vou colocar o cenário, vou colocar o escritório lá pro meu quarto, que é um espaço bem maior. E vou colocar o meu quarto pra cá, que é menor. Porque, tipo, eu não fico. Eu fico o dia inteiro aqui e só vou pro quarto pra dormir e tudo mais. Então eu vou botar o meu quarto pra cá. E já peço desculpas pra vocês por ausência aí, tá? Eu tô, tipo, mano, tô muita coisa pra fazer aqui em casa. E mais a função do trabalho, entregas e tá pesquisando e tá estudando também. Então, tipo assim, eu tô bem falho aqui no canal. Mas logo em seguida que tudo seja ele tá aqui em casa pra conseguir terminar a reforma. Eu tô fazendo tudo sozinho aqui, né? Aí logo em seguida que eu terminar essa reforma, o canal já vai voltar com tudo. Na verdade, o jeito que vocês estão vendo esse vídeo é porque já tá tudo pronto. Então eu já tô com foco total de novo nas redes sociais e aqui no canal. E como eu falei pra vocês, eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês como que tava ficando, tá? E as ideias que eu ia colocar aqui, os quadros. Chegou uns quadros a suprim pra eu colocar. Eu vou mostrar pra vocês agora. Se liga aí. Rapaziada, vai mudar o áudio pra vocês um pouco aí, porque eu tive que tirar o microfone aqui pra poder gravar. Mano, tava ficando assim. Tava começando a ajeitar. Esse chão aqui tava velho. Tô esperando chegar um tapete que eu vou colocar aqui, né? Um piso novo. A mesinha também tô esperando chegar. Então, tipo assim, eu reformei o quarto. E tava, né? Já tinha pintado e tudo mais. E aí eu tava organizando ele, esperando chegar algumas coisas, tá? Tinha botado o neon embaixo ali já. Coloquei o neon em cima. Tá até descolando esse neon. Tenho que arrumar. Vocês vão ver ali, ó. Aqui, ali. Tá descolando. Mano, tava ficando muito legal. E aí, tipo, as roupas da loja iam ficar ali. O cenário ia, né? Tava certinho aqui e tudo mais. Aqui uma televisão, né? Tá? As lâmpadas aí, porque eu tô gravando vídeo pra vocês. Então, por isso que tá toda a parada aí. Ali aí, uma televisão, né? E mais um suportezinho ali embaixo. Isso aqui tudo eu pintei, rapaziada. Vocês vão ver agora. Eu vou deixar uns takes. Vocês vão ver a diferença de como tá agora e como é que tava, mano. Isso aqui. Os quadros da Supreme chegou pra mim no sábado. Eu já montei eles. A janela ali tem uma vista. Agora eu vou mostrar pra vocês ali. Aqui um sofá. Um preto. Aqui um sofá. E ali nesse canto onde tá essas caixas. Porque é umas tralha minhas. Os negócios aí que tem que arrumar ainda. E ali eu vou colocar meus tênis. Eu vou começar a colocar os tênis. E isso aqui das roupas vão chegar mais pra cá. E aqui é seu cenário, rapaziada. Eu ia colocar esses quadros aqui. Ia colocar um neon. Esse aqui que vocês já viram em outros vídeos aí. Esse aqui é um tapetezinho também. Tem um balãozinho da Supreme ali também. Aí o livro que nós estamos lendo aí. Aí fica a dica aí. Quem quiser ler, corta a dimensão. Muito bom o livro, tá? E aí, rapaziada. Tá arrumando esse negocinho ali. Coisa pra passar roupa. Vocês devem saber. Tava ficando assim, mano. Tava ficando legal. Mas aí como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu tive a ideia de fazer lá na frente. Que eu vou mostrar pra vocês. Que aí agora eu tenho que pintar. Eu já pintei as paredes. Agora eu tenho que pintar as madeiras. Agora vocês vão entender o que eu tô falando. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês aí. Se liga, rapaziada. Agora é seis e pouca da manhã aqui. Tá clareando o dia ainda. Hoje tá chovendo. Então tá bem nublado. Cara, tem uma vista bem legal. Lá na frente também tem uma vista. Esse aqui é da rua, né? Da frente. Mas nós ia ter uma vista bem legal aqui. Bate um sol. Muito bom aqui durante o dia. E essa aqui é ser nossa vista, rapaziada. Mas eu não vou deixar de mostrar essa vista pra vocês aqui. Quando tiver nevando. Porque é muito bonito. Aqui é o quintal de algumas casas, né? Aqui é o segmento da casa onde a gente mora. Lá é uma rua. Vocês podem ver lá. Tá passando muito. Tá passando carro lá e tudo mais. Ia ficar bem legal aqui, cara. Mas aí eu resolvi mudar lá pra frente. Aqui, rapaziada. Aqui é o meu quarto, tá ligado? Então, aí aqui agora eu vou fazer o escritório, mano. Eu vou botar. É muito grande aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Já tá até com o plástico aqui, tá? Porque eu vou pintar. Eu já tinha pintado as paredes aqui, mano. Eu tô arrumando geral. Só que aqui, a mesma coisa. Essas madeiras escuras. Era lá no fundo. E eu pintei de branco, mano. Que eu acho muito feio. E aí essa porta aqui também. Aí eu vou ter que pintar tudo agora, mano. Pintar essas paradas do chão aí, entendeu? Esse negócio aqui que chama... Chama baseball. Que isso aqui eu já tô batendo com o pé aí. Vou pintar isso de branco. Essa porta de branco. Vou pintar, mano. Porque tá bem velho aqui também. Aqui geralmente... Aqui em Massachusetts tem umas casas que são bem velhas, mano. E aí a gente tem um cenário aqui também legal. O cenário não. Tem uma vista aqui legal também. Tá chovendo, viu? Tá meio sujo. Vocês conseguem ver. Então vai ficar bem legal aqui em dia de neve também. Então tipo assim, aqui do lado tem uma pracinha. Vocês podem ver que é bem legal, mano. Ali a parte de baixo lá de casa lá. Aqui é estacionamento. Então daqui a gente consegue ter uma vista legal, mano. Aqui é um closet bem grande. Só que tá bagunçado. Eu vou mostrar pra vocês agora ali. Então, cara. Vai ficar muito maior aqui, entendeu? Essa cama vai tirar daqui. E vou botar pra aquele outro lugar lá. Aqui também. Aqui em casa tem essa caída desse lado e lá também. Lá no fundo. Porque aqui é o último piso, né? Então vocês podem ver que tem casa aqui nos Estados Unidos. Tipo aquela ali, ó. Tá vendo? Então tipo assim, eu moro no último piso também. Por isso que tem aquela caída ali. Essa casa aqui já é reta. Essa casa aqui já não tem. Aquela ali também não tem. Então tipo assim, algumas são assim. Então ela já tem também. Então por isso que tem essa caída aqui. Você já deve ter visto essa parada em filme aí. Então é isso, rapaziada. Ali tá um espelho lá. Então é tipo assim. Aí aqui agora eu tô pensando. Vou pintar, né? Mas a princípio a mesa do computador que vai chegar vai dar certinho. É uma mesa tipo... Ela faz a volta assim. Eu acho que eu vou colocar ali. Acho que aqui eu vou colocar aqueles dois quadros da Supreme que eu mostrei pra vocês lá. Não sei ainda. Eu tô pensando. Tô bem confuso ainda. Eu sei que a única coisa certa é a mesa que vai ali. Né? Porque eu quero ficar perto da janela pra cuidar o correio quando chegar as paradas e tudo mais. Tô pensando em botar o sofá ali. E uma televisão que eu não tenho ainda. Que eu vou comprar, né? Mais pra frente. Eu acho que eu vou botar nessa parede aqui. Aí eu tô em dúvida, entendeu? Tem uma mesinha de centro também pra colocar aqui. Comprar um tapete depois. Não agora pra colocar no chão também. Por enquanto vai ficar esse piso aqui. Porque é o mesmo piso da sala lá. E aí eu acho que a televisão eu vou colocar ali. Ali é a porta que sai ali pra... Sai pro restante da casa, né? Eu também vou pintar de branco e tal. Aquela ali. Aí... E essa parede eu não sei. Esse espelho provavelmente vai sair daí. Não sei. Eu ainda tô pensando. Eu acho que o espelho vai sair daí. E ali eu tô... Fim que nem falei pra vocês. Botar meus tênis e botar mais umas paradas ali. E os... E as roupas... As roupas não. Uma televisão ali depois, talvez. Tem esse ventilador de teto aí que é legal. Você tem que trocar essa lâmpada aí que tá bem amarelada. E o closet aqui é bem grande, mano. Tá bagunçado, mas eu vou mostrar pra vocês. Mas vai seguir minhas coisas aqui. Não vou tirar minhas coisas pessoais daqui, não. Minhas roupas tá bem bagunçado. Tem que arrumar. Tem muita camiseta, né? Tipo... Tem aqui... Tá a bolsa da mandra ali. Tem mala. Tem uns tênis velhos aí no chão. Aí eu consegui organizar... Alguns shorts e calça aqui. Aí tem umas paradas aí corrente. Larguei meus boné improvisados aqui em cima aqui. Tem duas coisas assim. Aqui um quadro aí que é, né? Dos objetivos e tudo mais. Aí tem que fazer depois. Aí tem muita camiseta aqui. Aí tem mais camiseta ali atrás. Tá ligado? E os moletons eu tive que botar no outro closet que tá lá na sala. Então, tipo... Tem muita coisa, mano. Tem muita caixa de tênis também. Então... Ficou legal aí. Aí, galera. Olha a diferença, mano. Pintei as madeirinhas, né? Vocês lembram aí? Pintei tudo de branco, mano. Tudo. Pintei as portas. Pintei aqui o chão que eu tinha falado pra vocês. Pintei lá atrás também. Dá um trampinho, mano. Só pode ver que tá meio molhada ainda. Pintei as janelas. Ó, as janelas meio velhas, mas... Isso aqui tá... Você pode ver que tá umas manchas ainda porque tá secando. Pintei as janelas. Acabei de acabar aqui. A porta que ela lá, vocês lembram? Tava toda castigada também. Tá pintadinho, mano. Agora é só começar a colocar. Ó, você pode ver que tá tudo branco aqui embaixo. Vou começar... Tem que tirar a cama daqui, né? Botar a cama pra lá. Agora tem que fazer a mudança do quarto. Botar a cama, cômoda pra lá e trazer as coisas que eu já tinha colocado pra lá. Eu acho que aquele espelho vai sair dali, rapaziada. Tô com as mãos aí, ó. Toda suja. E vamos embora. Aí, rapaziada. Já tô começando a dar uma organizada aqui. Fiz um improviso ali só pra botar uma música pra me escutar. E tal. Já coloquei... Comecei a colocar algumas coisas pra cá. Tô o meu quadro ali. Falta muita coisa ainda. Comecei a montar os cases dos tênis ali, ó. Tem um ali em cima que, pô, montei errado, mano. É... Montei aqui assim, eu vou mostrar pra vocês. Tem que ficar esses dois coisinhas pra cima. Pra poder encaixar aqui, tá ligado? E aí, mano. Eu coloquei um pra cima. E outro pra baixo, mano. Aí não tá encaixando mais. Mas dá pra fazer um jeito aqui. Tem que comprar mais. Comprei esses aí pra testar. Eu gostei muito. É... Vou deixar o link pra vocês aqui. Quem quiser comprar, tá ligado? Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. O link que eu comprei na Amaz. Essa parada aí. Aí, mano. Vai normal aqui. Como já ia ser lá no quarto, né? Porque aqui também tem a caída. Lembra que eu tinha falado pra vocês? Aí eu vou botar os dois quadros ali. O sofá vai aqui depois. Os tênis vai ali do lado. E aí agora eu tô com mais espaço, né? Pra fazer mais coisas. Aí aqui, ó. Tá pra chegar uma mesa. Que eu tive... Chegou a mesa, né? Que essa mesa aqui tá improvisada. E eu tive que trocar a mesa. Eu comprei uma mesa nova pra mim. Que era lá pro outro lado, né? Mas aí acabou que aqui vai ter um escritório, né? E aí a minha noiva vai trabalhar comigo aqui, cara. Aí chegou a mesa. Eu troquei a mesa. Agora tem que esperar chegar mó tempão. Aí vai ser uma mesa comprida aqui. Eu não sei se eu vou colocar essa mesa aqui. Eu vou colocar a mesa mais pra ali, né? Bem na frente da janela. Porque aí eu fecho as cortinas. Mas a gente não sabe ainda. Então meio que tá improvisando ainda. Aqui tá minhas bagunças ainda. As coisas que eu tava usando. Essa mesinha vai pra ali. Pra frente do sofá. Isso aqui é um balãozinho da Supreme. Que eu tenho que encher ele ainda. Eu não sei como é que eu vou encher, tá ligado? Aí ele fica suspenso aqui. O pé da mesa, mano. Eu quebrei o pé da mesa. Agora a mesa tá sem o pé, mano. Aí essa mesa é cheia de adesivo. Tem uma bagunça aí. É tempo que eu tava usando. O livro que eu já indiquei pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Agora eu tô na decisão aqui. Como é que eu vou... Na indecisão, né? Falando decisão. Tô na indecisão. Se eu botar esses quadros aqui. Tem mais um quadro ainda pra colocar. Que é aquele lá que tá lá. Aqui provavelmente um desses cantos aqui não vai nada. Ou ali na parede eu tô falando. Talvez eu vou deixar aqui pra... Colocar minha placa do YouTube quando chegar. Tá ligado? Que vai chegar. Essa placa vai chegar. E ali é a rua, rapaziada. Hoje tá chovendo aqui, mano. E tá sujo aí já. Tem que sair e comprar comida aí, né? Tá aí, mano. Hoje tá bem nublado, né? Agora essa época aqui, mano. Pra entrar no inverno chove bastante, mano. Essa semana mesmo choveu ontem. Semana passada choveu. Tá chovendo já tem dois dias, mano. Então, tipo, chove bastante essa época do ano. Tá bem bonito lá fora, rapaziada. Tá, tipo, caindo as folhas, tá ligado? Fica trocando as... As cores das folhas também, mano. Bem legal. É bem sujo, mas é bem bonito ao mesmo tempo, né, mano? Rapaziada, dia 2. Tô até gravando com o celular aqui, mano. Dia 2 já, rapaziada. Já não aguentei ontem, mano. Fui dormir. Vou mostrar pra vocês. Aquela parede ali, eu vou começar por aquilo ali, tá ligado? Eu vou fazer uma... Pensei, pensei bastante. Aí eu vou colocar... Eu comprei umas paradas aqui. Eu já tinha, na verdade. Fui lá comprar mais um. Tá até na sacola ali. Vou colocar aqueles... Aquelas madeiras ali, né? Fazer umas prateleiras. E vou colocar as roupas embaixo. E os tênis, alguns enfeites em cima, tá ligado? Aqui depois, mano, que chegar o estoque que tá lá no storage. Eu vou colocar bastante tênis aqui, né? Onde tá esse vidro, eu acho. Mas, a princípio, vai ficar alguns tênis ali. Algumas paradas. Chegou esse negócio pra mim aqui também, ó. Que eu tava montando ontem à noite. Depois que eu parei. Isso é aquelas paradas pra guardar tênis, tá ligado? Até que eu já botei meu muco aqui pra ver se ia servir, tá ligado? E se ia servir, não. Pra ver se encaixar certinho. E encaixou de lado, tá ligado? Mas... Mas tá bom, mano. Pra quem quiser, mano. Essa parada aí, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu comprei na Amazon, tá ligado? Baratinho, mano. Acho que foi 29 dólares. Vim 12. Agora tem que comprar mais pra seguir estocando aqui essa parada. O link tá na descrição, tá? Vou deixar na descrição e vocês podem ir lá e comprar, mano. Então, rapaziada, aí... Eu vou fazer ali, vou começar por esse canto. Vou colocar aqueles dois quadros da Supreme ali. E tudo mais. Tá minhas mesinhas aqui com... Pixo, tá tudo bagunçado ainda. O computador tá ali. Vai chegar outra mesa de computador. Porque eu expliquei pra vocês. Eu tive que trocar a mesa de computador. Porque a minha nuvem vai ficar aqui comigo. A gente vai estudar e vai trabalhar junto aqui também. E ali tá minha impressora. Ali tá a rua. Vocês podem ver hoje. Tá bem bonito aqui, rapaziada. Vou até mostrar pra vocês aqui, mano. Eu já saí na rua. Nem parece, mano, que a gente tá entrando no inverno. Porque essa época, ano passado, mano... Já tava bem frio, mano. O vídeo tá bem sujo. Olha aí, rapaziada. Tá bem bonito lá fora, mano. Bem, bem bonito mesmo. E, mano, então é isso aí, mano. Já tá as paradas aí. Os tripé. Já tá minha geladeirinha aí. Cheio dos adesivos. Toda suja. Então vamos começar aqui, rapaziada. Vamos começar por esse canto aí. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, rapaziada. Os quadros já estão no lugar. Tá dando reflexo ali, mano. Por isso eu não esperava, tá ligado? Pelo reflexo da janela. Mas... Quando eu for gravar vídeo, eu acho que não vai dar esse reflexo aí, ó. Pô, daqui já dá pra gravar vídeo, ó. Aparece um pouco espelha, né, mano? Aí tá bom. Os quadros são bonitinhos. Você que colocar aí. E vambora. Rapaziada, enfim. Vai ficar mais ou menos assim, mano. Vai ficar mais ou menos assim, não. Vai ficar assim. Conforme depois eu... Eu me enjoio, eu vou mudando, mano. Resolvi, coloquei o sofá ali, tá? É... Coloquei lá os quadros, como vocês já tinham visto. Coloquei aqui a mesinha, né? Tipo, coloquei esse tapete que tava lá no meu quarto. Aquele tapete ali do Guarém vai lá pra entrada depois, né? Lá pra entrada onde tá castigado o som, vai pra lá. O som, não. O chão. Vai pra lá. É... Rapaziada, chegou um tapetinho da Bape, mano. Que eu vou botar na... Eu vou esperar, mano, aqui. Não chegou a mesa do computador ainda. Aí eu tinha que terminar esse vídeo aqui pra vocês, então eu improvisei. Botei um rack ali com a televisão, né? Que eu tô assistindo um jogo de basquete agora aí, tá passando. A mesa do computador. Eu tive que trocar a mesa do computador, que nem eu falei pra vocês aí. A mesa vai ocupar praticamente isso aqui inteiro, mano. Que é uma mesa pra duas pessoas, né? Então a televisão vai ali depois, rapaziada. Vai na parede a televisão. Coloquei aquele abajur lá. Ficou bem legal, mano. Meu computador tá ali. Tá os cadernos ali, as coisas pra eu estudar. Então vai uma mesa inteira aqui. Aí depois quando chegar a mesa eu mostro pra vocês lá pelo Instagram. Então vocês me seguem lá no Instagram que depois eu vou mostrar definitivamente como ficou essa parte aqui. Mas essa parte aqui vai ficar... Já tá pronta, mano. A geladeira ali. A impressora ali, né? Pra imprimir os envios. Minha paradinha dos tênis que eu já comprei mais, né? Que o restante dos tênis tá no closet que nem eu mostrei pra vocês. Mano, essa paradinha aqui do tênis de Jordan 4, muito legal. Tá ligado? Copinho da Kif lá que eu guardei de recordação quando eu fui em Nova York e tomei o sorvete na Kif. Esse quadro aí tem que dar um destino pra ele ainda. Ele tá improvisado. Então eu coloquei algumas camisetas da loja aqui. Tem que colocar mais, né? Coloquei ali algumas coisas aqui. Depois vai os tênis pra venda da loja também. Então ficou mais ou menos assim, rapaziada. Se liga nesse tapetinho, mano, que eu comprei. Tá aquele tapetinho pra computador, tá ligado? Só deixei aqui na mesa agora, por enquanto. Muito, muito bonito, tá ligado? Até meio sujo aqui. Vai tá bonito, mano. Então ficou assim, rapaziada. Vai ficar o espelho... Vou tirar esse espelho daí depois, que nem eu falei pra vocês. Porque eu vou encher de tênis aqui. E essa parede aqui tá aí as paradas pra gravar. Então eu tripei ali. Essa parede até então não vai nada nela. Vai ficar lisa. Depois talvez eu coloque mais roupas ali. Quando chegar e tudo mais, talvez eu coloque mais roupas ali. Então ficou isso aí, rapaziada. Não sei se vocês... Deixando os comentários aí o que vocês acharam dessa arrumação que eu fiz. Essa arrumação louca aí do que eu fiz aqui. Pra deixar o meu escritório. E ficou uma sala, né? Ficou uma sala. Ficou loja também. Ficou um escritório. Ficou tudo aqui. Ficou um escritório. Ficou um escritório. Rapaziada, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado da arrumação que eu fiz aqui Deixa nos comentários aí o que vocês acharam Dá pra te dar ideia também, pô, acho que isso aqui Ficaria melhor ali, ficaria melhor aqui Pode deixar nos comentários aí, mano, resolvi fazer esse vídeo Pra vocês, porque Tipo, pô, ia fazer já a reforma aqui, né Falei, ah, vou fazer um vídeo pra galera ver Como é que vai ficar o novo cenário, então a partir de agora Esse aqui é onde eu tô agora, nesse exato momento Aqui, vocês vão ver muitos vídeos a partir daqui Vou melhorar o áudio, né Porque ainda tô na obra aqui, ainda não terminei A obra aqui em casa, o restante lá na cozinha Tem um monte de coisa pra fazer, mas é então Agora nos próximos vídeos já vai melhorar o áudio Pra vocês aqui, já vai tá tudo ok A iluminação também vai melhorar Eu tô com os negócios aqui, mas não consegui ligar nada ainda Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal, tá? Me segue nas redes sociais Ativa o sininho das notificações Até o próximo vídeo, é nóis e valeu, rapaziada